Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui em Belmonte ainda e vou fazer aqui para vocês hoje um vídeo falando das minhas impressões que eu tive da minha viagem na Espanha porque acabei fazendo a viagem lá, voltei para cá em agosto e acabei filmando bastante coisa aqui de Belmonte e não fiz um vídeo dizendo quais foram as minhas impressões da Espanha e o que eu achei de algumas cidades, quais as cidades que eu voltaria, quais não então hoje eu vim fazer esse vídeo aqui, estou aqui com alguns tópicos que eu marquei aqui para não esquecê-la do que eu queria falar para vocês, então eu vou falar aqui das cidades que eu fiz na Espanha e o que eu achei bom, sem falar de Sevilha, porque Sevilha foi a primeira cidade que eu fui, fiquei um mês lá então foi realmente uma cidade que me encantou profundamente e vocês puderam ver nos vídeos que eu fiz lá foi uma cidade assim que realmente eu deixei meu coração em Sevilha os sevilhanos são fantásticos, hospitaleiros, acolhedores, olha não tem o que falar de Sevilha sabe, Sevilha foi uma cidade que eu com certeza voltarei a passear lá novamente porque Sevilha deixou saudades no meu coração então Sevilha realmente é uma cidade que eu gostei muito de fazer e agora falando no geral da Espanha, gente, porque se eu for falar de cidade e cidade vou ficar aqui mais de meia hora falando com vocês aqui então vou dar uma pincelada aqui mais ou menos porque eu vou falar no geral do país o que eu encontrei aí no país da Espanha em relação a pessoas eu amei os espanhóis, gente, amei de paixão eu sinceramente eu não achava que eu fosse ter uma receptividade espanhola tão grande quanto eu tive das pessoas lá, com exceção de Valência que teve uma ou outra pessoa que não fosse muito agradável lá foi um pouquinho grosseira, um pouquinho arrogante mas fora isso, a Espanha toda é maravilhosa são pessoas hospitaleiras olha, no norte da Espanha, em Bilbao teve pessoas que saíam do local e iam me levar até onde eu queria ir imagina, o policial na estação de trem lá na estação Abando estação Abando, acho que chama, lá em Bilbao ele desceu a escada rolante e me levou até a porta do metrô lá que eu tinha que ir, uma senhora também que eu saí em Baracaldo também saiu da estação do metrô caminhou uma quadra comigo pra mostrar pra mim qual era a rua que eu tinha que pegar mesmo não falando espanhol vocês puderam ver lá nos meus vídeos meu espanhol é o portunhol que eu falo muito mal e porcamente espanhol mas mesmo assim eu fui muito bem recebida por todos os espanhóis eu só tenho a agradecer realmente esses dois meses que eu viajei pela Espanha foi fantástico as pessoas que cruzaram na minha vida lá se eu não vou falar cidade por cidade pra não ser injusta aí com todas as cidades que eu tive de recepção lá na Espanha então as pessoas, os espanhóis são realmente fantásticos eu adorei bom, a língua como eu disse pra vocês eu não falo espanhol, meu espanhol é muito ruim é um portunhol mesmo mas mesmo assim eu consegui me comunicar com exceção de Valência pra cima quando eu cheguei em Valência e fui indo pra lá, pra região de Bilbao Baracaldo, Leão aí já começou a complicar um pouquinho porque é um dialeto, eles falam muito rápido e tem muitas palavras que são bem diferentes ali do espanhol mesmo então eu senti mais dificuldade ali no norte da Espanha do que ali de Madrid pra baixo ali, Sevilha, Córdoba ali foi, deu pra me comunicar muito bem com esse espanholzinho que eu tenho aqui então nessa região do sul eu acabei me comunicando com mais facilidade do que o norte do país mas deu também pra conversar pra dar risada pra conhecer pessoas fantásticas tanto no sul quanto no norte ali da Espanha então as pessoas são fantásticas de comida, gente eu não provei muita comida espanhola porque como eu cozinho em casa pra economizar, né então eu não comi muita coisa na rua então eu experimentei a paella ou paella, não sei direito como fala que eu comi lá em Sevilha eu comprei uma paella lá e levei pra casa e experimentei eu sinceramente eu esperava que fosse apimentada eu tinha na minha cabeça pela forma do prato que a paella era um prato apimentado só que eu acho que a pimenta é mais característica do México, né eu não sei direito aí se Espanha tem comida apimentada mas eu fiquei um pouco frustrada com a paella porque eu achei que tivesse pimenta até coloquei pimenta lá na minha porque eu achei que tivesse pimenta então eu levei dois tipos de paella pra experimentar e ambas não tinham pimenta eu tive que colocar então pra mim eu fiquei um pouco frustrada porque eu tinha uma perspectiva diferente dela e as tapas eu acabei comendo em Baracaldo que eu comprei no supermercado um potinho de tapa pra comer em casa pra experimentar e deu um desarranjo intestinal em mim que foi uma frustração pra mim que vocês puderam ver no vídeo que eu fiz aí passeando depois em Bilbao que eu tinha passado mal lá com a tal da tapa que eu experimentei então pra mim foi uma coisa que não foi legal porque fez mal pra mim não sei se foi o tipo de tapa que eu comprei que não era legal então pra mim também foi pra mim também não foi uma coisa assim muito agradável uma experiência muito agradável então eu não gostei pode ser que também tivesse comido um outro tipo de tapa fosse mais agradável ali ao paladar e não me desse o problema que me deu no intestino mas também foi experiência né gente então tudo é válido então só essas duas comidas que eu experimentei na Espanha deveria ter mais comidas também espanholas que eu não vi, acabei não comprando e não comi então foram essas duas que eu experimentei e ambas foi um pouco frustrante pra mim bom, quanto aos preços gente, os preços da Espanha algumas coisas são mais caras na Espanha e outras coisas são mais baratas eu não vou especificar o que exatamente mas eu senti ali que tem algumas coisas que são um pouquinho mais baratas que Portugal mas a média ali de preços bate com Portugal principalmente na comida pouca diferença ali que teve na comida na Espanha para Portugal eu achei que nos supermercados da Espanha tem coisas mais parecidas com coisas brasileiras do que a gente encontra aqui em Portugal então eu senti na Espanha toda aí um pezinho mais puxado ali do Brasil algumas coisas ali do Brasil assim bem semelhantes com a Espanha eu senti que tem apesar de nós termos aqui a língua portuguesa que é a mesma língua nossa eu senti que da cultura espanhola o Brasil tem um pouquinho mais a ver do que da cultura portuguesa apesar de sermos aqui filhos de Portugal mas isso aí só foi uma impressão minha não é necessariamente o que qualquer pessoa que vá pra lá vai sentir isso também foi uma característica que eu vivenciei que eu senti desta forma pode ser que você vá passear lá e não sinta isso que eu senti também dos preços então como eu disse algumas coisas acabam sendo um pouquinho mais barata outras um pouco mais caras e também eu gastei um pouco mais porque eu viajei fiquei viajando pelo país fiquei cinco dias no lugar dois dias no outro três dias no outro então acaba ficando mais caro porque o Airbnb ele dá um desconto pelos dias conforme mais dias você fica mais desconto você tem quanto menos dias mais alto fica o preço então da sua diária de hospedagem então por isso que acabou ficando aí se você não viu o vídeo ainda de custos da Espanha eu vou deixar aqui no card aqui pra você clicar e ver depois aí o vídeo de custos na Espanha que eu tive nessa nesse tour que eu fiz aí de dois meses e um mês né bom outra coisa também que eu vou falar que me perguntaram se eu moraria na Espanha com certeza gente eu moraria na Espanha sim e também na Espanha também tem a possibilidade de visto para pessoas que querem que tem condição de se manter no país sem precisar necessariamente trabalhar só que o valor que é requisitado lá é muito mais alto do que o valor que é pedido aqui em Portugal Portugal é pedido então um salário mínimo que agora tá acho que 635 que foi 600 e eu não sei se é 640 635 que foi o valor agora pra uma pessoa que é um salário mínimo de Portugal e na Espanha eu acho que é 2500 euros que você tem que comprovar para o primeiro titular então é 4 vezes aí mais do que é pedido aqui em Portugal então fica bem mais difícil você ter esse visto pra morar na Espanha do que pra morar aqui em Portugal mas sim eu moraria lá e se eu fosse falar assim qual é a cidade que eu escolheria pra viver lógico que seria Sevilha né porque eu não preciso nem dizer o quanto que eu gostei de Sevilha que com certeza seria Sevilha é a minha primeira eleita né pra eu estar morando lá na Espanha mas eu amo Portugal e não tenho intenção de ir embora de Portugal vou ficar morando aqui em Portugal sim eu gosto demais daqui e o meu visto de residência é para o país Portugal bom então essas são as minhas impressões aí que eu tive da Espanha foram as melhores possíveis superou realmente todas as minhas expectativas porque eu ouvia falar muito mal dos espanhóis falavam que os espanhóis eram grosseiros que os espanhóis eram arrogantes e é mentira gente pra mim os espanhóis foram fantásticos eu adorei viajar na Espanha e com certeza quero novamente conhecer outras cidades que eu não conhecia ainda num outro tour que eu venha fazer aí pela Espanha eu amei a Espanha então é isso gente essas impressões que eu tive eu quero voltar sim na Espanha porque ainda não conheci muitas cidades ali do sul da Espanha não fui pra Barcelona dessa vez porque já tava já meu dinheiro já tava no limite então acabei não indo pra Barcelona mas ainda quero quero conhecer Barcelona sim porque Barcelona também é fantástica mas é uma cidade mais cara né então eu tenho que ir mais preparada financeiramente porque realmente Barcelona é uma cidade mais cara assim como o norte da Espanha todo ali passando de Valência pra cima já começam os preços já ficarem um pouco mais altos então você tem que ir com um pouquinho mais de dinheiro bom esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado aí das minhas impressões que eu tive da Espanha amei né viajaria pra lá com certeza se eu pudesse faria cidade em cidade lá porque é realmente maravilhosa bom eu deixo um grande abraço aqui pra vocês espero vocês aí mais vídeos aqui batendo papo ainda ainda aqui em Belmonte né antes de eu viajar vou ver se eu consigo gravar mais coisinhas aqui pra bater papo com vocês tá legal bom eu deixo um grande abraço espero vocês aí no próximo vídeo tchau 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 tchau